No Maringá, troca de bola entre Lotte, Neidias e Catinha. Cruzamento alto sobre a área e a certeira cabeçada de Bira Lopes, Atlético 1 a 0. Catinha sofreu falta, mas Bira Lopes levou vantagem e devolveu a bola para Catinha. Novo cruzamento e agora completado com o centulo sensacional de Rota, 2 a 0. Gol de honra do Maringá, gol de raça. Lula estava sozinho contra toda a defesa do Atlético. Recebeu duas faltas e continuou em frente. Mesmo desequilibrado, acertou violento chute no ângulo. Didi foi brincar. Bira Lopes tirou a bola dele, passou a Aladim, que tocou de primeira para Ferretti. O grandalhão esperou a saída do goleiro e tocou com calma no canto.